Música Hoje o chefe Gert se rendeu aos encantos dos doces. A chefe Isabela Yenes ensina a gente a fazer uma sobremesa deliciosa. Torta de ricota com goiabada. Música Moçada, essa receita é muito fácil de fazer. É uma receita ideal para fazer para o almoço de domingo, para receber os amigos, a família em casa. É super simples. Música Torta de ricota com goiabada. Para essa receita você vai precisar de 4 ovos com as claras em neve, uma lata de leite condensado, uma medida da lata de leite, uma colher sopa bem cheia de amido de milho, gotas de baunilha, 350 gramas de ricota fresca, uvas passas, passadas no amido de milho, e goiabada cremosa a gosto. Música Bom, primeiro pode colocar as gemas, as 4 gemas, o leite condensado, o leite condensado, depois o leite, a medida do leite, a gente pode pegar a caixinha ou lata de leite condensado, e encher de leite vai ser essa medida, tá? Música O amido de milho, colher bem cheinha, e por último a ricota picadinha. Música Bom, a ricota é o ingrediente que tem maior quantidade, porque é o que vai dar consistência na nossa torta. Música E agora a essência de baunilha. Música 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 Agora é só misturar, porque nós batemos no liquidificador com as claras em neve, e vai incorporando lentamente. Música Vai ter que mexer bem para desmanchar todas as pelotinhas da clara. Música E a minha forma já está untada. Para untar a forma, pode usar só margarina, não precisa colocar farinha. Igual nós colocamos em bolo, assim não precisa. Só a margarina, e é importante a forma ser de fundo falso, porque fica bem mais fácil para desenformar. Música Música Agora que a massa da torta já está na forma, nós vamos colocar as uvas passas. Música 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 Menina, obrigada. Cara maravilhosa, fácil de fazer. Delicioso, super leve, saborosíssimo. Como o inteiro, a torta inteira. Fácil. Que bom. Música Aprovadíssimo. Obrigada, viu? Vou comer mais, vou comer mais. Música Música Ela falando para a Isa que a minha mãe adora ricota. Mãe, viu a receita aí? Faz domingo que eu estou chegando, vou te fazer uma visita. Música 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 E eu cuido. Eu cuido do meu coração. Eu bebo. Esferrier. A Esferrier é uma água mineral com propriedades terapêuticas que proporciona saúde para todas as gerações. Além de apresentar pH 10, o que auxilia na prevenção de doenças, a água Esferrier possui grande quantidade de vanádio na forma líquida em sua composição química, a maior até agora descoberta no mundo. O vanádio é um mineral com diversas funções terapêuticas. Por ser fonte de saúde, a água mineral Esferrier já é a marca mais procurada na região. Ela também se destaca nas prateleiras pelo formato especial das embalagens. O processo de envase segue os mais altos e rigorosos padrões de qualidade e higiene. Esferrier, a água que seu coração merece. Acesse o site grupopereirabrasil.com.br Pensa que acabou? No próximo bloco tem mais guest pra você. Tchau, tchau. 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 Tchau.